O vice-presidente Hamilton Mourão cumpre a agenda hoje no Rio Grande do Sul. A repórter Márcia Fernandes acompanha e conta pra gente. No primeiro compromisso do dia, o vice-presidente Hamilton Mourão participou em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, para a reativação da 6ª Divisão de Exército. Essa divisão foi desativada em 2014 e é conhecida como Voluntários da Pátria. Com a reativação, a divisão passa a contar com 23 unidades militares e cerca de 7.700 homens. No fim do dia, em Porto Alegre, o vice-presidente acompanha a cerimônia de passagem de comando do Colégio Militar. O coronel Saúl Marques Machado Júnior vai assumir como novo comandante da instituição. Esse é o segundo colégio militar mais antigo do país, conhecido como o Colégio dos Presidentes, pois lá estudaram cinco ex-presidentes do Brasil. E o vice-presidente Hamilton Mourão tem uma ligação especial com essa escola, exatamente porque também foi aluno dela. De São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Márcia Fernandes.